O presidente que está honrando o que prometeu durante a campanha. O presidente que acredita e valoriza a família. O presidente, a exemplo do governador daqui também, vai respeitar a inocência das crianças de sala de aula. Não existe até conversinha de ideologia de gênero. Isso é coisa do capítulo. Esse tema do governador logo é que me diz isso no ensino do Distrito Federal. Estamos aqui e não é época de campanha. Estou aqui com livre e espontânea vontade e com o coração batendo igualzinho o de vocês. Todos nós iremos um dia deixá-las na terra. E o que a gente faz aqui é para que no futuro, quando nós deixarmos a terra, venhamos sim nos encontrar com ele. As nossas ações têm que ser voltadas nesse sentido. Que pese alguns outros não concordaram. Cada um faça o que bem entender no Brasil. Nós faremos a nossa parte. Nós temos um presidente que além da família e a questão da educação, tem amor ao próximo. Não discriminamos ninguém. Não temos preconceito. E deixo bem claro. As leis existem para proteger as maiorias. É a única maneira que temos para vivermos em harmonia. O que a minoria faz? Por livre e espontânea vontade. Sem prejudicar a maioria, vai ser feliz. Nós não podemos admitir leis que nos tolham, que vode, que vira os nossos princípios. Nós queremos leis para que nos façam viver em paz e harmonia e possa fazer o Brasil crescer. Deixe bem claro uma importante decisão que tomei a semana com uma caneta-bique. Ou compactor. Nós tiramos a obrigatoriedade de empresários publicar seus balancetes em jornais de grande circulação. Não é retaliação. Não é retaliação. É facilitar a vida de todo mundo. Ninguém lê aquele negócio. E o mundo progride, se aperfeiçoa, se moderniza. Eles podem agora publicar os seus balancetes no próprio site oficial deles, na CVM ou no Diário Aficial da União, a custo zero. Levantamento preliminar, os jornais vão deixar de ganhar um bilhão e duzentos bilhões de reais por ano. Produtos mais baratos, que não só se gastar mais com jornais, fabricados mais baratos, chegando mais baratos nas prateleiras dos supermercados e no comércio de uma grana geral. Estamos sim atacando nichos que oprimiam a sociedade. Até mesmo, meus senhores, medidas que podem ser bastante simples, mas ajudam a todos. Na MP da Liberdade Econômica, o atestado de óbito tinha validade. Agora, vale a vida toda, afinal de contas, ele morreu, pô. Por que procurar um cartório e gastar em média duzentos reais para tirar uma nova setzão de óbito? Ou meu pai não morreu em 1995? E precisa, muitas vezes, desse documento para, por exemplo, fazer o inventário. Estamos facilitando a vida de todos. Tinha uma taxa anual de duzentos reais para rádio amadores. Agora, em novembro, essa taxa deixa de existir. Cem mil rádio amadores deixarão de pagar essa taxa anual. Ninguém sabia pra quê. É a mesma coisa com a questão da carteira de motorista. Tá na Câmara. Por quê? A validade de cinco anos. Estamos propondo à Câmara passar para dez anos. Estou numa luta para acabar com os pardais, radais e eletrônicos no Brasil. Estou numa queda de braço com a justiça que não quer me deixar acabar com os pardais. Tenho certeza que o governador vai entrar nessa briga aqui no DF. Ninguém consegue andar no DF sem ser multado. Isso é uma covardia. Chega de roubar o povo brasileiro. Tenho certeza que o governador vai estudar esse caso. E vai acabar com essa robalheira aqui em Brasília também. A exemplo do governador Ronaldo Caiado de Goiás, que acabou com os pardais lá. E nas próximas semanas vão acabar também com os radares móveis. Que o pessoal fica atrás de uma árvore para montar você no retorno. Vamos acreditar no povo brasileiro. Indo, falo que finalmente, a todo momento a gente ouve essa esquerdalha. PT, PCdoB, PSOL, essa esquerdalha nojenta. Falar que o Estado é laico. O Estado é laico, mas eu, Jornal e Branco, sou um cristão. Aqui nesse caos, glória a Deus, nesse pódio, nós somos cristãos. Cristão, 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 cristão. Respeitamos todas as religiões e até quem não tem a religião. Mas a grande maioria do povo brasileiro é cristão. Estão, cristão, 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 cristão. Meus irmãos, meus amigos, vocês sabem que a primeira trama é da Selandia. Quem é da Selandia? Quem levanta o braço? A Selandia é a frase. Selandia! 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 E falam por aí, a grande mídia, que eu não gosto de nordestino A minha esposa é filha de um cabra da peste de Crateu, Ceará Tem um cabra da peste de Serra Talhada atrás de mim aqui também O Brasil é um só povo, uma só raça, uma só gente, um só coração É uma bandeira e meia, Brasil e Israel Do esforço até agora, meu, muito obrigado pela simpatia, pela confiança, pela crença Pelo apoio, pela vontade de mudar o Brasil Não pelo discurso, mas com atos, com caneiro da BIC Com gente maravilhosa ao nosso lado Meus irmãos de Brasília, de Justiça Federal e região Muito obrigado a todos vocês e Brasil acima de tudo É isso aí Nosso presidente Graças a Deus Obrigado presidente Jair Messias Bolsonaro